Essa ótica e joalheria que fica em um shopping da cidade reabriu e se organizou para a data. A expectativa é que o Dia dos Pais impulsione as vendas, conforme explica a gerente de vendas, Giovana Saquete. Depois de mais de 30 dias fechados novamente, a gente espera aí fazer um retorno consciente, esperamos conseguir recuperar nossas vendas ou parte delas pelo menos, para conseguir manter a economia girando também, conseguir preservar os empregos. O comércio está tomando todas as medidas de segurança, os shoppings estão com a segurança elevadíssima, questão de limpeza, de higiene. Nós estamos muito conscientes e muito responsáveis em relação a isso. Boas expectativas e muita reinvenção na modalidade de negócios também nesta loja de vestuário masculino. O proprietário, Franco Fontoura, conta como a equipe se preparou para mais esta data tão importante para o segmento. A gente tem a possibilidade de abertura dos nossos shoppings no modelo de take-away, ou seja, não atendendo o cliente propriamente dentro da loja, mas podendo ter esse contato um pouquinho mais próximo. Isso, para nós, a gente enxerga de uma forma bem positiva e aumenta a nossa expectativa com relação às vendas nesse período. Em função de todo esse momento, a gente pensa que a gente não pode perder o foco, né, pessoal? Então, a gente praticamente bolou as mesmas estratégias se a gente pudesse estar 100% aberto. Então, a gente fez parcerias muito fortes com empresas da nossa região. E, principalmente, manter o atendimento online através das nossas ferramentas, né, que é o WhatsApp, Facebook e Instagram, mas aumentar também os canais de venda com o nosso e-commerce, que começou a rodar a partir do mês de agosto agora com mais força. Esta é uma das principais datas para o varejo. A expectativa da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, a FEComércio, é que haja um crescimento de 1,5% nas vendas de dia dos pais no comércio gaúcho. Considerando a restrição orçamentária das famílias, os itens de menor valor devem ser os mais procurados para presentear. As temperaturas também podem reforçar as vendas nos segmentos de vestuário e calçados. Em passo fundo, a expectativa era diferente do Estado, em razão das restrições impostas pela bandeira vermelha, que se estendia por várias semanas. A Câmara de Dirigentes Logistas da cidade projetava queda nas vendas. Porém, agora com a mudança de cenário, a expectativa é mais positiva, conforme explica o presidente da CDL, Sérgio Giacomini. Havia uma expectativa inicialmente, a projeção de que, em relação ao ano passado, as vendas poderiam cair em torno de 40%, 50%, se permanecesse fechado no sistema de delivery ou takeaway. Mas assim, agora com a abertura, já há uma expectativa de que a queda nos números finais seja bem menor. A expectativa é nesse sentido de que já tenha passado o pior, sim. Estamos otimistas, acreditando, e baseado na abertura de diálogo de uma maneira diferente por parte do governo do Estado, isso temos visto de maneira positiva. Acho que o governo também percebeu da necessidade de que as atividades do comércio retornem, mesmo de forma gradativa, mas que possam trabalhar de portas abertas para poder, então, retomar aos poucos as vendas e para as empresas se manterem vivas.